Estamos de volta ao vivo pela nossa querida TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral de Comunicação, com imagem para, perdão, para todo mundo. Nosso site ainda não há, bonitinho, né? Está lá, atualizado diariamente. Boa noite. www.jogadoclasse.com.br www.jogadoclasse.com.br Eu vou falar agora de óculos, mercado dos óculos. Promoção, óculos novos. Aproveite, você que gosta de economizar, principalmente, ganhar prêmios. Não deixe de fazer uma visita ao mercado dos óculos. Lá você comprando lentes, Vale Lux Comfort, Transitions ou Roia, você ganha uma armação novinha. Você quem escolhe armação, não tem negócio de impor, você é armação velha, estragada, feia, não. Você escolhe, tem centenas delas para você escolher, tá bom? As netes são de altíssima qualidade e nem por isso você vai pagar mais caro. É uma ótima oportunidade você comprar óculos e economizar também. Só no mercado dos óculos. Faça uma visita às lojas, os endereços. Caetés, 276, Esquina de Espírito Santo. E nessa loja em especial, tem um prêmio legal para você. Não vou nem adiantar qualquer, passa lá para você ver. Avenida Paraná 43, Amazonas 570 e Tupinambás 443. Mercado dos óculos. Vamos chamar o Ceará. Ficou como dúvida, treinou ontem. Será que ele está no ponto para entrar na lateral esquerda, que não é a dele? Fala aí, Ceará. A gente nunca pode afirmar o que vai acontecer com antecedência. Treinei hoje à tarde, fiz um treino mais tranquilo. Então a gente tem aí algumas horas que antecedem o jogo. E obviamente que eu vou continuar o tratamento aí na coxa direita, posterior. Mas eu creio aí que Deus vai estar me fortalecendo e que eu estaria à disposição. Porém, não dá para a gente afirmar nada quanto a isso. Mas estarei à disposição aí do Marcelo para, se ele precisar, poder ajudar a equipe aí nesse jogo contra o Bahia. Sempre estou aí para ajudar. Infelizmente, na ausência de dois laterais de origem, o Egídio e o Samud, infelizmente não poderão estar em campo. Mas a gente vai estar aí para ajudar e mostrar mais uma vez que o grupo está uniforme e que todo mundo está querendo aí ajudar o Cruzeiro. Muito bem. Aí o Ceará. Vou começar com o sexto para vocês também comentarem a respeito do Cruzeiro. Esse time do Cruzeiro de hoje, você que acompanha naturalmente, etc e tal, é um dos melhores dos últimos tempos? É. É, já estou. Já foi campeão e tem chance de ser bicampeão. Está indo por um caminho muito bom. Mas só aquilo que eu falo, né? Falta muitos jogos ainda para a gente poder confirmar. Mas o Cruzeiro está indo muito bem e é um dos times... Deixa eu te contar uma história. Olha, esse treinador que está no Cruzeiro hoje, ganhador, eficiente, respeitado, querido, esse treinador que já foi campeão brasileiro, que treinou o Curitiba, bateu recorde de vitórias, sentou aqui, não nessas cadeiras, porque eu não estava aqui ainda, era da Rede Minas, como comentarista do meu programa, Marcelo Oliveira. Através do nosso programa, ele apareceu, ele estava sumido, ele sabe, eu estou falando que ele pode estar assistindo e ele é testemunha disso. Ele apareceu no vídeo, como nosso comentarista, durante oito meses, mais ou menos, aí um ex-presidente do Atlético, Nélio Branche, na época, ouviu, ligou para ele e falou, vem para cá, você está falando de futebol, você ama o futebol? Claro, e tal. Então, ele foi ser treinador do juvenil do Atlético, para chegar nesse ponto, chegou hoje. Você está com a carreira de treinador também. Sou, sou treinador já. Pode chegar lá também. Até comentei, fui auxiliar técnico, acabei de jogar no Querétaro, fui auxiliar técnico no México também, já trabalhei no Noroeste, já trabalhei em vários clubes e estou na expectativa, acabei de chegar do México agora, porque eu estava de auxiliar técnico, eu voltei porque eu tive um acidente familiar, minha filha bateu o carro e eu perdi uma netinha de um ano e três meses, então eu estou no Brasil por isso e eu vim para cá para rever os amigos e ter aquela força, né? E graças a Deus aqui, vocês estão dando uma força muito grande e agradeço bastante. Então, está aí o Carlos Alberto Seixas, técnico e pronto para dirigir, tá bom? Qualquer time do Brasil. Vamos falar do Cruzeiro rapidamente, então? Cruzeiro e Bahia desta noite, você que faz o Cruzeiro lá pelo jornal O Tempo. O que você quer acrescentar? Não, Orlando, eu acho que o Cruzeiro perde um pouco, como eu já comentei ontem, em relação à lateral esquerda, mas perde menos com a entrada do Ceará. O Cruzeiro não vai ter ofensividade, o Ceará já na direita é um jogador que ele trabalha mais defensivo que ofensivo, só que o Cruzeiro com o William Farias na lateral perderia bem mais do que com o Ceará. O Ceará mesmo até brincou na entrevista ontem de um cruzamento que ele tentou dar e jogou a bola na arquibancada, falando que não é a dele, mas o Cruzeiro tem outras formas de suprir essa ausência dos dois laterais. Vai fazer o quê? Vai jogar pela direita, pode, por isso é importante contar com o Ricardo Goulart e com o Everton Ribeiro, para ter mais dinamismo no meio campo. Eu acho que o Cruzeiro está bem preparado para vencer o Bahia. O Breno, eu quero te fazer uma pergunta. O que o Bahia representa de perigo para o Cruzeiro? Você quer que eu seja bem sincero? Claro. Nenhum. Nenhum. Nenhum, porque o Bahia tem três vitórias no campeonato, sendo que foi uma só fora de casa, duas dentro de casa. Então, a sequência dele fora de casa é muito ruim. E ele vencem nove jogadores, ele está com desfalque de nove jogadores. A dupla de ataque dele não joga, não joga o Henrique, não joga o Chiesa. Não joga o Wellington, que jogou força contratual com o Cruzeiro, não joga. Então, ele vem bastante esfalcado. Não acredito que vai ter problema. Agora, só lembrando, o Dedé não joga pelo Cruzeiro, pelo terceiro amarelo e o Manuel volta à zaga junto com o Léo, que não vai mudar. Não vai mudar muito, né? E teve um problema lá, né? Quem? Lá na Bahia, né? Se apedrejaram o carro do juzadeiro. Apedrejaram o carro do juzadeiro. Apedrejaram o carro do juzadeiro. Você está brincando hoje, isso? Não, foi ontem. Foi ontem. Depois do treino. Após o treino. Então, tá bom. O jogo do Cruzeiro é às oito e meia da noite, hein? Atenção, torcedor do Cruzeiro. Repito, acredito, acima de 30 mil torcedores, porque o Cruzeiro precisa da sua presença. E atenção, hein? Olhe naqueles marginais que vão estar lá e que vão querer atrapalhar a vida do Cruzeiro. Não deixe, tá bom? Porque não é só com o Cruzeiro, com qualquer clube. Se tiver alguém preconceituoso perto de você, saia fora e entregue ele para a polícia. Tá bom? Muito bem. Então, o Cruzeiro é isso aí. Podemos ir adiante? Vamos embora. Então, vamos falar agora do clube atlético. Aliás, antes tem o Léo. Não, eu quero soltar o Léo. Léo Zagueiro. Léo Zagueiro. Gente, o Léo já está treinando lá o Bruno Rodrigo. Aliás, todo barbaço, né? Parecendo o Orlando Augusto do passado. Aquela época, lembra? É. Barba grande. Depois eu vou mostrar uma foto que eu tenho aqui. Mas o Léo está numa situação espetacular. Chegou a discutir com o técnico Marcelo. Marcelo, aqui quem manda sou eu. Põe a bola no chão que um dia você vai jogar. Está aí sendo um sucesso com o Zagueiro. Fala aí, Léo. A gente vem cada dia mais buscando esse equilíbrio, né? E tem funcionado bastante. Tem tido um equilíbrio muito bom. Um time que cria bastante. Um time que também tem um meio forte, uma defesa forte. A gente vem cada vez mais amadurecendo isso, né? Independente com o jogador que entra ali. Sempre a gente procura sempre adaptar o mais rápido possível, né? As características para a gente poder fazer um bom jogo e uma boa apresentação. Ok, meus amigos. Então, de cruzeiro, encerramos aqui. Eu quero lembrar de vocês. Vocês sabem que eu sou músico profissional e tenho a banda Flashback. Os grandes sucessos dos anos 60, 70, 80. Um desfile espetacular. As pessoas se emocionam com tantas músicas bonitas. Amanhã, sexta-feira, nós vamos tocar no Clube Belo Horizonte, na Orla da Pampulha. É festa aberta. Se você quiser ir, é facílimo encontrar o Clube Belo Horizonte, a partir das 9 horas da noite. Agora, eu toco bateria. Minha bateria é maravilhosa. Agora, a bateria do meu carro, é um Fusquinha, de vez em quando ela falha. E quando falha, o que é que eu faço? 3, 4, 2, 9 mil. Ligo para Pedrinho Baterias. Em 5 minutos, a bateria está no seu carro colocada. O motoqueiro leva o cartão de crédito, o funcionário passa lá, você paga no cartão de crédito. Sem problema. É VaptVult. Problema na bateria, 3, 4, 2, 9 mil, Pedrinho Baterias. Agora sim, vamos falar do Clube Atlético Mineiro. Esse Atlético de tantos gols que você fez no passado, você está gostando também do Atlético? Já se inteirou como é que está? E você conhece, acredito, eu hoje, talvez mais futebol paulista do que o Mineiro. O que o Corinthians representa hoje diante do Atlético? De perigo. Ah, o Corinthians está com um elenco muito bom. Eu comentei aqui agora, no caso do Cruzeiro, do Atlético. Mas o Atlético é Atlético, né? Sempre tem perigo, tem jogadores que estão machucados, problemas de lesões aí. Mas o Atlético é um time grande. Eu acredito que o Atlético vai dar trabalho para o Corinthians. Eu vou te perguntar uma coisa, já que você foi centroavante, não sei se você viveu isso. O Jô está há 18 jogos sem fazer gol pelo Atlético. Como é que fica a cabeça de um centroavante num momento como esse, de pressão, que o Atlético precisa tanto de vitórias? Ele entrar em campo, como que você entra? Você entra com uma pressão bem maior ou é igual o Jô está tentando passar para todo mundo? Eu estou tranquilo, vou ajudar o time. O Jô tem que ter a cabeça tranquila. Você tem que ver a situação do sistema tático. Você pode ver, o Jô vem marcar aqui atrás, ajuda os companheiros. Hoje precisa ver também se tem aquele que dava o passe para ele tentar chegar uma, duas vezes na cara do gol. Disso aí, ele fazer um gol ou dois gols. Eu acho que o Jô tem que ter cabeça fria. A gente foi atacante, passa por um momento desses que é normal de um atacante. Não é toda hora fazer dez gols, fazer vinte, trinta. Tem uma fase que vem a decaída. E o Jô, eu acho que tem que ter tranquilidade. Eu acredito que ele, porque é um bom jogador e eu acompanho o Jô desde o Corinthians. Falou quem sabe, então. Meus amigos, mais um rápido programa, quando está bom, é isso. O tempo está acabando já. Então, mais 12 minutos, mais um último bloco. Rápido intervalo, a gente volta para encerrar o nosso Jogar de Classe Agitado nesta quinta-feira. Jogar de Classe Agitado nesta quinta-feira.